Por que faz tanto tempo que eu senti em você? Por que faz tanto tempo que eu não ouço sua voz? Por que faz tanto tempo que eu não me entreguei? Por que faz tanto tempo que eu não me humilhei aos seus pés? Eu só quero mudar a minha história Eu só quero que o Senhor transforme minha vida Fale comigo Eu preciso sentir Preciso ouvir sua voz Adorável Filho Eu fiquei em silêncio Por que você precisa sentir minha falta? Filho Demorei tanto pra te responder Pra você sentir saudade de mim E me procurar Eu só quero mudar A minha história Eu só quero que o Senhor transforme Minha vida Fale comigo Fale comigo Eu preciso sentir Preciso ouvir sua voz Adorável Filho Filho Eu fiquei em silêncio Por que você precisa sentir minha falta? Filho Demorei tanto pra te responder Pra você sentir saudade de mim E me procurar Filho É assim que eu me sinto Quando você fica sem me procurar Quantas coisas tenho pra te falar Eu quero um encontro contigo todos os dias Filho Eu fiquei em silêncio Eu fiquei em silêncio Por que você precisa sentir minha falta? Filho Demorei tanto pra te responder Filho Pra você sentir saudade de mim E me procurar Filho 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 Filho